Caros irmãos e irmãs, estamos no quinto domingo da Páscoa e no evangelho deste domingo, Jesus nos coloca diante da realidade mais profunda da sua mensagem e, ao mesmo tempo, a realidade que nos faz mais humanos, a vivência do amor. A forma como ele se expressa é clara e simples. Frente aos inumeráveis mandamentos rabínicos, frente ao decálogo de Moisés, suas palavras soam taxativas. Só há um mandamento. Não há outros. Amar os outros, não de qualquer maneira, mas como Jesus nos amou. Ou seja, manifestar esse amor que é Deus em nossas relações com os outros. Jesus nos deixa a marca de identidade e nos distingue como cristãos. É o mandamento novo, em oposição ao mandamento antigo, a lei. Jesus não manda amar a Deus, nem amar a Ele, mas amar como Deus e como Ele ama. O amor é expansivo, inclusivo, universal. Ao conectar com Ele, graças à compreensão do que somos, tocamos aquele centro que nos descentra, ou talvez melhor, nos desegocentra. Porque a compreensão de quem somos não nos fecha, nem nos faz girar em torno a nós mesmos. Uma espécie de narcisismo infantil e asfixiante, mas nos abre como um abraço sem limites a toda a realidade. O amor é dinamismo divino, poderosa, força, centrípeta e centrífuga ao mesmo tempo. No mesmo movimento, unifica nossa pessoa para dentro, integra e harmoniza todas as dimensões do nosso ser. E também nos abre para fora, ao encontro inspirador com todos. Jesus não propõe, como primeiro mandamento, o amar a Deus, nem o amor a Ele mesmo. Ele não diz, amai-me como eu vos amei. Deus é dom total e não pede nada, nada em troca. Não precisa de nós. Nem nós podemos dar nada a Ele. Deus é puro dom, amor total. É preciso descobrir em nós e reativar esse dom incondicional de Deus que, através de nós, deve chegar a todos. O texto fala de novo mandamento, como querendo destacar a importância daquilo que aí se anuncia. Não se trata de um conselho, nem de uma recomendação, mas de um modo divino de proceder. Ao dizer que é mandamento novo, provavelmente é um eco daquilo que os próprios discípulos percebiam como novidade. Novidade no modo de viver do Mestre, na gratuidade e na incondicionalidade de seu amor. Que vos ameis uns aos outros foi muitas vezes entendido como um amor aos nossos. A partir de cada comunidade cristã, o amor deve chegar a todos. Não se trata de amor aos que são amáveis, os dignos de serem amados, mas de estar a serviço de todos, como se fossem nós mesmos. Se deixamos de amar uma pessoa, o nosso amor evangélico se esvazia. Não se trata de um amor humano a mais, senão do ágape divino, que é o amor gratuito. Sem essa experiência de que Deus é amor em nós, a mensagem evangélica não terá acesso ao nosso próprio ser. O amor que Jesus nos pede não é algo que possa ter a sua origem em nós. Só podemos ser espelho e refleto a essência de Deus, que é puro amor. Naturalmente, não se pode impor o amor por decreto. O principal erro que continuamos cometendo é apresentar o amor como um preceito que vem de fora. Todos os esforços que façamos para cumprir o mandamento de amor estão fadados ao fracasso. O empenho está em descobrir que Deus é amor dentro de nós. O amor que Jesus nos pede deve surgir a partir de dentro, não se impor a partir de fora como uma obrigação. Trata-se de manifestar o que é Deus no fundo do nosso ser, através do nosso modo de ser e viver. Por isso, ressoa em nós como um convite a viver o que somos, ou seja, conectados com o mistério amoroso daquele e é. Isso será possível não tanto através do voluntarismo moral, mas graças à compreensão daquilo que somos. Na medida em que vamos conhecendo e vivendo o que somos, o amor brota espontâneo e vai abrindo o caminho de vida, despertando o amor latente nos outros. Antes de dizer, antes de pedir, Jesus viveu até o limite a capacidade de amar, até amar como Deus ama. Como eu vos amei. Mas essa expressão não é comparativa, mas ela é originante e causal. Porque eu vos amei. Em outras palavras, vocês devem se amar porque eu vos amei e tanto quanto eu vos amei. A tradução mais justa do texto de João poderia ser esta. Com o mesmo amor que eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Esta é a marca da identidade dos seguidores e seguidoras de Jesus. A característica mais importante da vida cristã. Assim seja.